Abertura de caixa de Oboticário. Sim, eu voltei a vender Oboticário e hoje eu vim fazer a minha primeira abertura de caixa aqui no canal. Ciclo 15. Mas antes, deixa eu me apresentar, deixa eu contar toda a minha história aí de Oboticário. Já mostro pra vocês essa caixa que tá bem pesada, quase 900 reais. Vou contar pra vocês como que eu vou vender, quais serão as estratégias, vou contar tudo. Fique comigo até o fim do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like que é muito importante para o canal, tá? Então bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Neide Carvalho. Eu sou consultora de beleza há 9 anos. Eu comecei com a marca Natura, depois veio a Avon, depois veio a Oboticário, depois já cheguei a vender 7 marcas ao mesmo tempo quando eu tinha loja. Trabalhei com a Oboticário por quase 4 anos. Eu achei que tinha trabalhado por 2 anos, mas eu fui confirmar com a minha supervisora. Trabalhei por quase 4 anos, foi tempo pra caramba. Sempre gostei muito da marca Oboticário, sempre vendi muito a marca. Só que como eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos, a marca Oboticário, ela não tem uma comissão assim, nossa, que comissão maravilhosa. Se você não souber trabalhar muito bem com a pronta entrega, comprando barato e vendendo no preço cheio, a comissão de 15% pra vender no presencial, ela é muito pouca mesmo. E há 4 anos atrás, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, né? Então eu me mudei de casa, fui morar em um apartamento, fiquei com zero clientes. As clientes que eu tinha ficavam em um bairro longe pra eu fazer entrega. E o que eu pensava? Poxa, pra eu fazer entrega, pra ganhar apenas 15%, não vale a pena. Então esse foi um dos motivos que eu parei de vender o Oboticário. Outro motivo, contei pra vocês aí na semana da consultora, né? Eu briguei com a minha gerente, com a minha supervisora, gente, no meio da reunião. Fiquei brava com o Oboticário. Porque a Oboticário, ela trabalha com um sistema de entrega. E o sistema que você vai retirar na loja. Eu tinha feito um pedido, a cliente, sabe, tava super com pressa daquele pedido. Eu fiz o pedido, coloquei pra ser entrega na minha residência. E não foi entrega na minha residência, tive que retirar lá no centro de distribuição. Aqui o centro de distribuição do Suzano, gente, é um ó, sabe? Tem que ficar esperando, fila, sabe? Aí eu saí de lá revoltada. Aí falei com a minha supervisora, com a minha gerente, que tinha que ter mais respeito pelas revendedoras. Só que eu não falei com elas, assim, no escondidinho. Eu falei no meio de uma reunião, né? Então eu fiquei envergonhada. E aí já juntou que a comissão era pouca, eu tinha que fazer entrega. Parei de vender o Oboticário. E aí foi passando-se os anos, passaram-se quatro anos. Nunca mais tive vontade de voltar com a Oboticário. Até que este ano a minha filha, a Rayane, está começando a vender aí Natura, Avon, na Shopping. Ela começou a vender vários produtos. E aí já tem um tempo que elas ficam, Mãe, você não vai voltar a vender a Oboticário? Elas gostavam muito dos produtos. Você não vai voltar? Você não vai voltar? Eu falei, eu hoje não tenho condições. Eu parei de vender no presencial, como é que eu vou pegar mais uma marca para vender? E aí a minha filha, a Rayane, falou, não, pede porque ela tem só 17 anos. Compra que eu vou vender os produtos na Shopping. Eu falei, ah, sendo assim, então tá bom. Já que ela vai assumir a responsabilidade, vai fazer foto, vai colocar na Shopping. Então fica mais fácil aí. Então fiz esse pedido, tá? Estou retornando. Meu endereço já, olha só, voltei a vender a Oboticário. Já fui cadastrada com o endereço errado. Tive que ir lá no centro de distribuição para retirar o pedido. Então essa parte de retirar é muito complicada. Eu não gosto. Eu acho que algumas revendedoras até gostam e preferem de ir lá no centro de distribuição. Eu não gosto. Eu prefiro receber o pedido em casa. Então já estou com esse problema de endereço tá errado. Nem tá o endereço da minha casa antiga, nem tá o endereço de agora e nem da minha outra casa. Tá o endereço que eu nunca vi na minha vida. Então já tenho esse probleminha. Já me colocaram com uma supervisora, já me tiraram. Agora eu estou sem supervisora. A supervisora está vendo com qual supervisora eu vou ficar. Assim, né gente? Todo começo, às vezes, tem algumas turbulências. Então vamos que vamos, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, como é que eu fiz para montar o meu primeiro pedido aí do ciclo 15? Como eu já vendi essa marca, o que eu pensei? Eu vou comprar o que eu já vendia muito bem. Então por isso que eu fiz um pedido tão grande. Agora, você está entrando numa marca agora, pela primeira vez, o ideal não é que você faça um pedido grande como esse. Um pedido de quase 900 reais, para mim, é um pedido grande. Um pedido pequeno, um pedido para iniciante, 200, 300 reais tá ótimo, tá? Aqui, para fazer a entrega gratuita, tem que ser acima de 300 reais no caso da Boticário. Então, como eu já conheci um pouco aí os gostos dos meus clientes, tem alguns produtos que eu gosto, que eu conheço os produtos. Eu foquei nesses produtos. E para ajudar, esses produtos estavam em oferta, com aquele desconto progressivo. Compre um, pague X valor. Compre dois, pague X valor. Compre três, pague X valor. Então eu foquei nos pedidos destes produtos. Comprei alguns perfumes, pouco. Até a Rainha falou, mãe, mas você comprou muito pouco perfume. Tá começando agora, a gente precisa ver os gostos dos clientes atuais, né? As minhas clientes lá do presencial. Eu fiquei com pouquíssimas, né? E ela vai vender mais na Shopee. Então, a gente precisa ir com calma. Precisa entender a cliente, entender a persona. Quais são os produtos que elas vão gostar mais da Boticário. E aí, um próximo pedido sim. Aí eu faço um pedido grande, tá? Então, bora lá. Eu vou abrir a caixa junto com vocês. Não abri, só abri aqui a tampinha, mas não vi nenhum produto. Não vi revista, não vi nada. Então, aqui pra mim também vai ser uma surpresa, tá? Então, ó. Comprei o Capricho Day & Night, que é aquele que vem dois. Capricho também estava na oferta. Me perguntaram como que eu vou vender esses produtos. Se eu vou vender eles na oferta ou não na Shopee. Qual vai ser a estratégia inicial? Eu estou voltando agora, né? Então, tem que ter estratégia. Não é só, ah, eu peguei os produtos e a marca vai se vender sozinha. Não, não vai se vender sozinha. Agora, neste momento que eu mudei de casa agora, ainda estou ajeitando aqui as coisas da casa. Eu e meu marido, a gente não tem condições de fazer entrega neste momento. A vida está uma loucura. Então, a Raiane vai vender somente na Shopee, neste primeiro momento. Porque em breve, em breve, era pra sair esse ano, mas acho que só vai sair ano que vem. Ela vai montar a própria loja dela. Então, nós vamos colocar os produtos na loja dela. Mas, enquanto ela não tem a loja dela, enquanto a gente não está conseguindo fazer entrega, vai tudo pra Shopee. Quais serão os preços da Shopee? Por isso que eu aproveitei o desconto progressivo. O valor da Shopee vai ser o preço como se a cliente tivesse comprado um produto. Está entrando agora os produtos na Boticário. Então, ela praticamente não vai ganhar nada na Shopee. Mas vai ganhar cliente, vai ganhar relevância lá na Shopee. Então, eu comprei os três, paguei um valor menor. Vou colocar o preço do valor como se a cliente estivesse comprando apenas um, porque ela só vai comprar um lá na Shopee. Então, inicialmente, essa vai ser a primeira estratégia. Então, esse daqui, gente, é um creme de pentear anti-embaraço. Eu comprei três, mas um já vai ficar aqui pra casa. Um é pra Robertinha. A maioria dos produtos aqui, que eu comprei três, eu vou usar primeiro, porque faz tempo que eu não uso a linha. Eu conheço, mas faz tempo que eu não uso a linha. Então, eu vou usar, vou mostrar pras minhas clientes no Instagram. A Raiane também vai mostrar lá no Instagram dela. Eu vou dar uma força nesse primeiro momento, sim, na lojinha da Shopee dela. Então, eu vou divulgar bastante lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar o endereço da lojinha da Shopee aqui no YouTube. Se você quiser comprar algum produto, Natura, Bom Boticário, em breve. Enfim, mais produtinhos que a Raiane vai colocar, de make, talvez embalagens futuramente. Então, fique de olho aqui, tá? Aí, comprei também a loção hidratante, três. Essa daqui é rosa em algodão, tá? Então, três. Esse daqui, como eu tenho bastante hidratante da Natura, a gente acabou de abrir. Não sei se eu vou pegar um pra mim agora, 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 tá? Mas o ideal é que você vai começar a vender uma marca que você use também os produtos pra você mostrar aí pra sua cliente, tá? Cadê o outro desse daqui? Este daqui é o Boa Noite, Good Night, né? É uma fragrância aí pra ser usada à noite. Então, mais três hidratantes. Sabe por que eu fiquei chocada, gente? Esses hidratantes aqui, eles estão saindo mais barato, né? Do que os hidratantes da Natura. Eles saem R$49, acho que R$49,90. E os hidratantes da Natura estão saindo R$52,90. E, geralmente, o pessoal fala que a Boticário é mais cara do que a Natura. Então, acredito que a Natura esteja concorrendo não com a linha da Cuide-se Bem, e, sim, com aquela linha lá do... Ah, qual que é aquela linha, gente? Que tem aquele hidratante do Ameixa. Nativa Spa, né? Então, achei legal que tem um produto aí com um preço bacana e que todo mundo conhece aí também. Mas tem que fazer divulgação. Não é porque todo mundo conhece que vai vender sozinho, não, tá, gente? Aí, o Malbec Gold e o Malbec Black. Malbec, quando eu vendia Malbec, quando eu vendia Boticário há muito tempo atrás, o que eu mais vendia era o Clássico. Era o Clássico, Clássico, Clássico. E aí, como estava na promoção esses dois aqui, eu falei, vou arriscar, né? Vou arriscar, bora colocar lá na chupi pra ver o que que vai dar. Aí, shampoo pra cabelos lisos e o condicionador. Deixa eu pegar aqui. Shampoo. Então, shampoo. Esse daqui, eu vou pegar um pra mim e dois vai aí pra venda, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho. E três, condicionador. Então, comprei esses kitzinhos, tá? Eu achei bem legal esse negócio do desconto progressivo. Porque daí, pras revendedoras ganharem um pouco mais. Você compra três, mas a cliente só vai comprar um. Então, ela paga o preço como se fosse um e você acaba lucrando um pouquinho mais. Então, ó, aquele lá é de liso e esse daqui é hidrata de ponta a ponta. Esse daqui é um pra Roberto e pra Raiane. Shampoo e condicionador também. Deixa eu colocar aqui no cantinho que tem umas coisinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ops. Então, três shampoo e três condicionador. Meu Deus, a mesa tá pequena aqui. Vocês viram? Muita coisa, né? E o refil de nuvem. Parece flor de lis, né? Parece flor de lis da natura, mas é nuvem. Chama-se nuvem, tá? A fragrância dessa daqui. Vocês viram? Saiu bem mescladinho os meus pedidos. Ainda tem mais algumas coisinhas aqui. Então, tem hidratante, tem refil, tem colônia, tem creme de penteado, tem produtinho pra cabelo. Por que que é investir nesses produtos de uso diário? Porque o produto de uso diário, ele é mais fácil de ser vendido. Né? Por que que ele é mais fácil de ser vendido? Todo mundo toma banho todos os dias. Então, todo mundo usa shampoo, condicionador, sabonete, todos os dias. Então, são produtos com um pouquinho mais facilidade de vender e que tem uma alta rotatividade maior do que o perfume. Um perfume aqui comigo dura seis meses, pro meu marido não, porque ele usa um em 30 dias. Mas um perfume pra mim dura seis meses, às vezes. Um shampoo dura um mês. Então, o que que se vende mais rápido? Produto de uso diário, tá? Hashtag fica a dica, toda abertura de caixa teremos uma dica especial, né? Esse daqui também, gente, comprava quatro. Ah, não, acho que esse daqui foi brinde. É, esse aqui foi o brinde. Comprava três e paga dois. Acho que compra três e paga dois. Alguma promoção assim, vocês olhem lá na revista de vocês do ciclo 15, que agora não vou lembrar, mas se eu não me engano é isso mesmo. Não, compre três e pague 19 e pouquinho em cada um. E o valor deles é 27 e pouco, né? É, isso mesmo, a oferta. Mas confiram lá na revista de vocês. Então, comprei três, tá? Esse daqui é aerosol. Aerosol, aerossol, né? Como vocês preferirem chamar. E aí, veio esses dois brindes aqui, ó. Um antitranspirante do Egeo. Ó, já ganhei brinde, gente, no primeiro pedido. E um creme para as mãos de ameixa. É creme para as mãos? É, creme para as mãos aí de ameixa, tá? E aí, veio as duas, vieram as duas revistas. Catálogo O Boticário. Então, tem o Liz aí. Não, Lili. É o Lili que tá na oferta. Aí, tem a revista do revendedor. Gente, tô sentindo uma falta da revista Minha Natura. Eu sei que o vídeo não é de Natura, mas vocês sabem que, né? Eu sou apaixonada pela marca. Tô sentindo uma falta da revista Minha Natura em papel, né? Do que de digital. Não sei, não acostumei muito bem ainda com a revista digital, não. Então, veio, ó, as duas. Aí, veio a amostrinha de Babalu. Eu sei que vocês vão perguntar. Você não compra o Babalu? Babalu tá na moda. Tá todo mundo vendendo. Gente, não tinha na minha região. Não tinha. A sua revisora falou que tava esgotado. Que ia chegar no dia 13. Eu fiz o pedido dia 14. Já não tinha mais nada. E aquele glossinho, ela falou que nem reposição não ia mais ter. Então, pra minha região, não tem mais. Vocês compraram tudo. Vocês compraram tudo e deixaram a Ney sem nada. Ai, que legal, Minha. Eram as sacolas. Então, ó, veio aqui cinco sacolas da Boticário, da Grande. E quatro da Menorzinha, tá? E essas sacolas são ótimas. Eu até falei com vocês, né? A sacola da Boticário, só você colocar numa sacola assim, simples, já vira um presente. Não precisa nem colocar numa caixa. A sacola da Boticário já é uma sacola presenteável. E aí, veio os negocinhos pra colocar no fundinho da sacola. Então, foi essa, gente. Minha abertura de caixa aí da Boticário. Então, a maneira que eu vou vender vai ser assim. A Raiane vai fazer divulgação lá na Shopee. Eu vou ajudar ela nesse primeiro momento. Em breve, quando ela abrir a loja dela, vai tudo pra loja. Porque a Boticário, sim, permite que faça exposição de produto. Então, a loja dela vai ser... É como se fosse uma perfumaria, né? Vai ter todas as marcas, menos a Natura. Porque a Natura não pode expor, né? E ela vai colocar muitos itens de maquiagem. Que é uma coisa aí, assim, que ela gosta bastante. Presentes. Pode ser que venha Cacau Show também na loja dela. Falei pra ela, nossa, se você colocar Cacau Show aqui no bairro, você vai bombar. Porque não tem nenhuma representante da Cacau Show aqui no nosso bairro. E do nosso bairro até o centro, uns 15 minutinhos aí de carro. E é um bairro bem legal, um bairro grande. Dá pra aproveitar a oportunidade. Nossa, já tô assim, até sonhando com a loja dela. Isso que a loja não é nem minha, né? Já tô até sonhando, mas acho que vai dar... Vai dar muito bom, vai dar muito certo aí, né? Então, é bom a gente já ir começando. Já ir pegando os produtos. Deixa eu contar aqui. Coisas de bastidores. Quando eu falei que ia pegar os produtos da Boticário, meu marido falou assim, como é que você vai fazer a entrega? É você que vai vender? Meu Deus, você falou que ia parar de vender no presencial. Falei, pois é, amor, mas é pra Ayan. Aí eu vou fazer abertura de caixa pro meu canal. Aí ele, tô até vendo, daqui a pouquinho ela tá voltando a vender no presencial. Falei, não, não. Eu tô só dando uma força pra ela. Marido preocupado. Porque realmente, gente, eu parei de vender no presencial. Natura, Avon, Boticário, os produtos. Porque, pra quem não sabe, eu sou criadora do curso Venda Mais Planeta 2.0 e eu tenho mais de 7 mil alunas, né? E ainda vendo Natura, ainda vendo Avon no digital. E vender no digital, pra mim, tem uma facilidade imensa. Porque eu não preciso fazer cobrança, eu não preciso fazer entrega. Agora, no presencial, hoje eu já não consigo mais dar conta. Quem sabe um dia, não sei. O futuro a Deus pertence, né? Então, até o marido ficou preocupado de eu voltar aí com as vendas no presencial. Mas é não, é aí, é pra Rayette, tá? Então, todas as vezes que tiver pedido aí da Boticário, volto e trago aqui e mostro pra vocês também, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Faça um pedido de vídeo. Neide, mostra tal, mostra isso, mostra aquilo outro. Quero aprender isso, quero aprender aquilo outro. Coloca aqui pra mim, me dá sugestão. Que, às vezes, a gente, às vezes, falta conteúdo pra trazer aqui pra vocês pro canal. Então, ajuda aí a Neide, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!